Fique ligado no futebol! Palmeiras está aberto de vender o atacante Rony caso receba uma boa proposta. Jogador de 29 anos deseja ser negociado no meio do ano por estar incomodado com as críticas. Atlético Mineiro tem interesse no retorno do zagueiro paraguaio Júnior Alonso do Krasnodar. Galo avalia em fazer uma proposta para contratar o jogador que tem contrato até 2025 com o clube russo. Almeiras voltou a demonstrar interesse no atacante TT do Galatasaray. Jogador de 24 anos tem contrato até o final de junho de 2027, mas vem tendo divergências com o treinador do clube turco. O atleta está avaliado em 14 milhões de euros e soma 3 gols e 3 assistências em 47 partidas disputadas. O Corinthians estaria próximo de acertar a contratação do volante Denilson do Cuiabá. Segundo informações, o jogador de 23 anos já está em São Paulo para acertar com o timão. No entanto, Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, desconheceu o interesse do clube paulista. Dresch ainda confirmou que o atleta está em São Paulo para tratar de problemas familiares. Cruzeiro monitora a situação do lateral-direito Fagner, que pertence ao Corinthians. Jogador de 34 anos tem contrato até o final do ano e deixará o clube paulista. A diretoria da equipe mineira deverá enviar proposta pelo atleta nos próximos dias. Palmeiras recusou a primeira proposta do Colorado Rápides pela compra do atacante Rafael Navarro. Os valores somantes de sigilo. A despedida de Hendrick está cada vez mais próxima. Com o adiamento das rodadas do Brasileirão, o atacante do Palmeiras só tem pela frente mais três jogos, somando Libertadores e Copa do Brasil antes de ir para o Real Madrid.